Já estamos de volta depois do rápido intervalo nesta edição do TV Mar News e vamos dar uma olhada então na manhã desta quarta-feira, uma quarta-feira que daqui a pouco nós vamos falar de esporte. Teremos muito futebol hoje em todo o país, um momento decisivo da Libertadores da América e outras competições. Mas vamos mostrar então o panorama do trânsito na manhã de hoje, para você que ainda não saiu de casa, que já está em seu trabalho, é preciso também tomar conhecimento dos pontos que são de extrema relevância no fluxo de veículos e na atenção dos condutores aqui em Maceió. Vamos dar uma olhadinha então nas imagens da SMTT para pontos estratégicos aqui na cidade. Vamos então mostrar aqui, esse ponto aqui, José Rodrigues, por favor, vamos mostrar aqui próximo aos Correios, na Feirinha do Tabuleiro. Olha aí, um semáforo lá na frente, promove esse gargalo, essa retenção de veículos na manhã desta quarta-feira. Nós estamos mostrando essas imagens ao vivo, faixa azul aqui. Atenção, condutores, muito cuidado nesse sentido, muitas vezes pega essa faixa azul para poder levar uma certa vantagem, ganhar velocidade para o ponto de destino. Mas aí o trânsito está fluindo, apesar de ter alguns pontos de lentidão na Durval de Góes Monteiro, com sentido ao centro de Maceió. Vamos a outro ponto da capital aguana, mostrando aí mais imagens da SMTT. Eu quero vir para a parte aqui, vamos para cá, para aqui para baixo, quero ir também. Esse é um outro ponto da câmera, né, na Durval de Góes Monteiro. Estamos aqui posicionados próximo aos Correios, os Correios ficam aqui do lado esquerdo. Mas dá para perceber, por essa imagem, que o trânsito está fluindo normalmente. Já passamos das nove da manhã, aqui em Maceió. E para quem está ainda saindo de casa, precisa pegar esse trecho, pode se deslocar, porque o trânsito está fluindo normalmente. Região litorânea, próximo ao estúdio aqui da TV Mar Canal 25, também o trânsito está fluindo normalmente. Observe que existe um semáforo, mas não há pontos de retenção, nem na parte baixa, nem nessa região aqui, ó. No lado direito do vídeo, está tudo tranquilo, então o trânsito está fluindo normalmente na manhã desta quarta-feira, em vários pontos aqui da capital alagoana, o que é muito importante. Para a gente fechar, vamos a mais um ponto, então, mostrando imagens da SMTT, para que a gente possa dar sequência aqui ao TV Mar News. Fique à vontade aí para poder escolher. Esse aí é um ponto que nós estamos mostrando quase que todos os dias, e que tem esse fluxo enorme, né, todas as manhãs. Os veículos que vêm do Pinheiro, por exemplo, da Avenida Belo Horizonte, né, da Rua Belo Horizonte, ali, eles pegam esse trecho, porque isso aqui também é um retorno de quadra, e para se dirigir ao aeroporto, Avenida Rótare, cruzar Maceió para a região litorânea, os veículos, eles precisam também passar por esse ponto, e por essa razão, existe um grande fluxo de veículos, mas descendo para o centro de Maceió, o trânsito está fluindo normalmente. Está certo? Daqui a pouco, mais informações, ainda hoje, no TV Mar News. Olha, serão recolhidos e enviados para reciclagem cerca de mais de uma tonelada e meia de tampinhas. É um trabalho muito legal que o pessoal do Amor 21 está desenvolvendo nessa ideia de conscientizar e o trabalho com crianças ser fortalecido, principalmente crianças portadoras de síndrome de Down. Fernando Palmeira acompanhou tudo e traz mais detalhes. Campanha Tampinha Legal, uma campanha importantíssima, simpática, que tem adesão de todos. E você também, se não participou ainda, é bom você se inteirar e participar a partir de agora. É o Amor 21. Há uma associação aqui do bairro da Pitanguinha que cuida daqueles que são síndrome de Down, acolhe a família e faz um trabalho belíssimo social. Tony está aqui comigo, nosso querido Tony de Pádua, ele que é diretor institucional da instituição, nos fala sobre esse momento da campanha. Tudo bom, boa tarde. O Amor 21 é uma associação de pais, né? E aí a gente está realizando um sonho agora, Fernando, que é a inauguração da nossa sede. A gente está aqui em reforma e surgiu a oportunidade de tocar o projeto Tampinha Legal. O Tampinha Legal surgiu no Rio Grande do Sul em 2016 e aqui ele é voltado às instituições do terceiro setor ligadas à pessoa com deficiência. Aqui em Alagoas, o Amor 21 é a instituição que está tocando o projeto. E essas tampinhas, elas vão se tornar recursos para a instituição, né? As pessoas... é um projeto fantástico, porque tanto ajuda o meio ambiente, como também ajuda a instituição. Hoje a gente está aqui fazendo uma entrega de uma tonelada e meia de tampinhas, mais ou menos. Para você ter ideia, um quilo de tampinha, você precisa de 500 tampinhas. Ou seja, aqui deve ter em torno de 750 mil tampinhas. Mas em Alagoas a gente consome 4 milhões por mês. Então, o nosso objetivo é a gente chegar a pelo menos 50% dessas tampinhas que são consumidas no estado de Alagoas. O destino das tampinhas é para reciclagem e vai voltar a ser reutilizada, né? Isso. Agora, o dinheiro que vocês estão arrecadando com essa campanha está servindo para fazer uma reforma aqui na sede? Então, essa reforma aqui está sendo patrocinada pela ADEME, que é a Associação do Mercado Imobiliário, das empresas do mercado imobiliário. Esse recurso vai servir para o custeio, porque aqui a gente vai oferecer serviços fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Aqui a gente vai ter aula de dança, vai ter aula de culinária. Então, esse recurso vai servir para o custeio da instituição. Inclusive, esse projeto é permanente, né? Não tem prazo para acabar. Desde quando nós temos o Amor 21 atuando, acolhendo e dando toda essa assistência aí? O Amor 21, ele já está agora em novembro, ele vai completar cinco anos. A gente já tem grandes feitos, a gente tem projetos de inserção no mercado de trabalho, a gente tem um projeto de acolhimento. Quando nasce uma pessoa com síndrome de Down em Maceió, as maternidades nos chamam, a gente vai lá e faz o acolhimento dessa família, porque ninguém sonha, a verdade é, com um filho com deficiência. Eu sou pai, o meu Arthur tem seis anos, ele tem síndrome de Down, e é um grande susto no momento. Então, a gente vai lá e acolhe essas famílias. E agora, a gente faz muita formação, mensalmente a gente faz formação de profissionais, faz formação para os pais, e agora a novidade são esses serviços que a gente vai oferecer aqui na nossa casa. Eventos esportivos também são de muita importância para um momento como esse dessa campanha? Fundamental. Nós temos um time de futsal Down, inclusive é o atual campeão brasileiro de futsal Down, é o nosso time. E a gente firmou uma parceria agora com o CSA. O CSA está estimulando os seus torcedores a ir aos jogos, levando o seu ingresso e levando dez tampinhas para contribuir com a associação Amor 21. O esporte é fundamental para a inclusão. Nessa participação do CSA não precisa de tampinha ser obrigatoriamente azul não, né? Não, não, não. Serve tampinha de todas as cores e de vários formatos, inclusive. É bom dizer que essas tampinhas não são necessariamente tampinhas de garrafas PET. Pode ser de shampoo, de amaciante, água sanitária, detergente, sabão líquido. São tampinhas de tudo que a gente usa, que tem aquela tampinha de plástico, durinha, serve para o Amor 21. Essa campanha é perene e vai continuar? Sim, permanente, permanente. Então, todos que queiram participar, acesse as redes sociais do Amor 21, Instituto Amor 21 no Facebook, Amor 21 Oficial no Instagram. Acesse lá, você vai ver onde tem os pontos de coleta. Hoje são mais de 50 pontos de coleta em Maceió. Amanhã estamos indo para Arapiraca e Palmeira dos Índios, porque estamos estendendo o projeto a esses municípios também. Simpática e importantíssima campanha, um simples gesto de coletar em casa, por onde você andar, trazer, colocar no recipiente, numa sacola plástica e ser mais um a contribuir para essa grande e importante obra social que é o Amor 21. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardoni Melo, no canal 25 da NET. Ok, Fernando Palmeira, está certo. Está aí o trabalho feito pelo pessoal do Amor 21. É muito importante esse recolhimento de tampinhas, conscientização e preservação ao meio ambiente, que acaba sendo revertido também para o tratamento para as crianças com síndrome de Down. Trabalho relevante que precisa de todo o nosso respeito. Vamos dar uma olhada então agora no portal gazetaweb.com. O mais completo portal de notícias de Alagoas está aqui como principais destaques. Suspeitos armados invadem ônibus e roubam passageiros na zona rural de Arapiraca. Alagoas tem a maior retração de emprego do país, apontam dados do Caged. E está difícil realmente, viu? No Brasil, quando se propaga a ideia de que emprego está difícil, aqui em Alagoas a situação também é crítica, caótica, quando se fala em situações de emprego, opções, principalmente, aí nós podemos falar com precisão na área que eu exerço, que é a comunicação. A situação realmente é desesperadora, desesperadora, está certo? É preciso criar alternativas, trazer empresas, investimento, diminuir a alíquota de ICMS, tentar atrair as pessoas para que o dinheiro venha a ser investido com a geração de empregos aqui em Alagoas, porque a situação realmente é muito crítica. Ainda no portal gazetaweb, em defesa de conquistas históricas, Collor diz não ao texto da Previdência. Votou ontem o senador Fernando Collor e foi contra ao texto da Previdência. PM de folga troca tiros com o menor suspeito de fazer arrastão no centro. Suspeito é atropelado durante tentativa de assalto no Poço. Deputados dizem que reação de diretor foi ataque ao parlamento na falta de merenda. Servidor público é encontrado em pousada em Pernambuco e passa bem. Servidor público que está desaparecido, inclusive vi algumas campanhas nas redes sociais, pessoal pedindo informações. Estava em uma pousada em Pernambuco e passa bem. O governo lança projeto caso a Agatha, PMs, decidem colaborar na reconstituição. Ontem foi feita a primeira fase da reconstituição da menina Agatha, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Aquele tiro numa Kombi e que acabou vitimando essa menina de oito anos. E o fato gerou comoção em todo o país. Esses e outros destaques você acompanha aqui no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E como você já sabe, quarta-feira é dia de futebol, né? Hoje o meu Vasco da Gama entrará em campo, mas também nós vamos ter um jogaço entre Flamengo e Grêmio. Pois é, o duelo muito mais fora de campo entre os técnicos Jorge Jesus do Flamengo e Renato Gaúcho. Alexandre Lino chegando no finalzinho do TV Mar News com seus pitacos. Uma quarta-feira que promete ser de muito futebol, né? Muita emoção, Viderlan. Eu estou ansioso para essa quarta-feira. Afinal de contas, tem Libertadores. Tem Liberta. Ontem teve o Clássico Argentino, né? Boca e River. E que jogaço. Quem ontem parou para ficar assistindo Boca e River, na verdade, River e Boca, porque 70 mil pessoas estavam no Monumental de Núñez, não perdeu nada. Muito pelo contrário, só ganhou porque foi um jogaço. E o River perdeu muitos gols. O River poderia ontem facilmente ter feito 5x0 no segundo maior campeão da competição, o Boca Juniors, que tem seis títulos, um a menos do que os sete do Independiente. Pois é, e o River tem quatro. O River está atrás do quinto título e do bicampeonato, já que no ano passado venceu esse mesmo Boca naquele jogo complexo, muito criticado que aconteceu em Madrid, depois da confusão, lá na Argentina, em Buenos Aires, na véspera do Clássico. O Boca acabou sendo eliminado na competição, né? Isso. Olha aí. Lembra? Olha aí. E o Ábila ironiza os árbitros, né? É, sempre chamam o VAR, devem ter muito crédito no telefone. Ele quis dizer que o River Plate é o Flamengo da Argentina, entendeu? Sempre beneficiado pela arbitragem, né? Eu sou, quem é muito beneficiado por aquelas bandas de lá é mais o Boca, né? Será? Mas ninguém vai entrar nesse meio. É, não, porque Boca e River são as duas maiores torcidas da Argentina. O Boca ainda é maior. O Boca seria o Flamengo e o River seria o Corinthians. Então fica aquele negócio um pouco... É difícil decidir quem é mais beneficiado. Muito difícil. E falando em Flamengo, hoje tem Flamengo, hoje tem Mingão. Flamengo é grande. Se você não gosta muito, o jogo contra o Boca e o River, 2x0, só para reforçar. Eu confio no trabalho do Renato Gaúcho. A qualidade individual do elenco do Flamengo, o Flamengo sobra. Em relação ao Grêmio. Mas se o River jogar, passar, e o Flamengo também passar, o River jogando como foi ontem, o Flamengo não vê a cor da bola lá na final do Chile. Não vê a cor da bola. Porque ontem o Boca parecia time pequeno, só na defesa, recebendo pressão, incrível. Mas fala do Mengão, hoje tem Mengão, hoje tem Liberta no Brasil. Flamengo. Isso. Flamengo, Mengão não, Flamengo. Flamengo tá beleza. Hoje tem Mengão. Flamengo pro Viderlan. É. E hoje promete. Promete, promete. Hoje tem muitas alegrias. Brincadeira da parte, mas vai ser um grande jogo. Hoje o Brasil para. Metade do Brasil vai torcer pelo Flamengo e a outra metade vai torcer contra o Flamengo. Hoje a gente, até meia-noite o Brasil vai estar... Ligadinho. Ligadinho na TV. Primeiro jogo, né, entre as equipes, né? Eu torço pra... Eu acho que o Flamengo precisa voltar pra uma final da Libertadores. Você torce, né? Eu tô querendo que o Flamengo... Não, não torço pelo Flamengo. Eu quero que o Flamengo vá para a final da Libertadores. Até porque a única vez que ele foi, ele venceu. Vamos ver se ele vai de novo e se vai vencer. Não é à toa, não é à toa que o apresentador amigo de vocês veio com as cores do Grêmio hoje. Azul e preto. Não é à toa. Tá certo, tá certo. Não é à toa. Pois é, aí as escalações rapidinho. Paulo Vítor Kahneman, David Brasil. Bruno Cortes, Rafael Galhardo. Michel, Matheus Henrique. Everton Lován e Alisson. E Diego Tardelli. Fraquinho, Grêmio, cara. Fraquinho, fraquinho. O time fraco. Só tem o Cebolinha, mano. Titular absoluto da seleção. Em relação ao Flamengo é fraquinho demais. O único dos dois elencos que é titular absoluto da seleção brasileira é Everton Cebolinha. Verdade. Então, eu tenho essa razão. Senta o peso, senta o peso. Aí do outro lado nós temos Diego Alves, um grande goleiro. Pablo Mari, que entrou bem e ficou com a vaga. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, que também é seleção, mas não é titular convicto. Rafinha, o Ilharão Gerson. Arrascaeta, que é titular da seleção uruguaia. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e hoje tem gol de Gabigol. Tem não. Não tem. Vamos embora. Vamos embora. Tem CSA e tem CRB. No Canal Esportes, não é isso? A gente fala no Canal Esportes. No Canal Esportes. CSA tem Jonathan Gomes, o homem das assistências. Da Argentina. E o CRB ontem abriu o Ninho do Galo para receber a criançada. Meio das crianças. Meio de Outubro Rosa, importantíssimo. Você que está em casa, está nos assistindo, pela Gazeta Web, canal 25 da NET, ou no aplicativo, onde quer que você esteja. Lembre, Outubro Rosa, mulher, prevenção. Vamos fazer os exames preventivos. Várias instituições abrindo as portas para que exames preventivos, tanto do câncer de mama, quanto do câncer do cólido útero, sejam feitos, inclusive gratuitamente. O prefeito de Maceió também está com muita coisa para que as mulheres fiquem ligadas no Outubro Rosa. E Outubro também é o mês das crianças do Ninho do Galo, aberto de coração para receber os futuros e as futuras regatianas. E falando em regatiana, uma futura regatiana, minha filha Alice não perde um jogo do Clube de Regatas Brasil. Está lá do Papai Coruja. Vai, sempre, sempre está lá assistindo, aparecendo, inclusive nacionalmente, quando o galo perde. Mas também a gente faz a festa quando o galo ganha. Assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. A partir de 11h30, Alexandre Heleno chega com o Canal Esportes e todas as informações ao lado do meu amigo Márcio Ander, com os pitacos, a participação dos convidados e muitas notícias do esporte nesta quarta-feira que promete ser muito movimentado. Vem aí mais um programa campeão na audiência da sua TV Mar Canal 25. E eu te espero amanhã, a partir de 8h30 da manhã para uma nova edição. Grande abraço e agora é com você o final. Sobe a letrinha! Até amanhã. Se liga no canhão. Se liga no canhão.